Eu sei que vou te encontrar Eu quero você, nem sei porquê Oh, 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 oh Estou sozinha na estrada Solidão Tentando entender os meus pensamentos Eu quero amar mais uma vez O alguém Os meus desejos realizar Só assim Com sangue pra dançar Eu vou agitar Não quero saber Vou encontrar você Cansei de esperar Vou extravasar Deixa o som levar Vamos dançar Estou sozinha na estrada de solidão Tentando entender os meus pensamentos Eu quero amar mais uma vez Alguém Os meus desejos realizar Sozinho Volta a dançar, eu vou agitar Não quero saber, vou encontrar você Cansei de esperar, vou extravasar Deixe o som levar, vamos dançar Vou sair pra dançar, eu vou agitar Não quero saber, vou encontrar você Cansei de esperar, vou extravasar Deixe o som levar, vamos dançar Oh 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 Tchau, tchau Tchau